Fala galera do Top Elive aqui, quem fala é o Paiva mais uma vez, estamos de volta para o nosso oitavo vídeo da nossa série do Quarentine FC Onde dessa vez a gente vai começar a abordar um pouquinho mais essa questão da parte do treinamento Que eu vejo que muita gente ainda tem dificuldade, fizemos algumas lives aqui no canal, eu sei que as lives são um pouco longas E algumas pessoas não conseguem acompanhar tudo E como o nosso objetivo aqui no canal com a nossa série do Quarentine FC é trazer vídeos para vocês de 15 a 20 minutos Então é uma oportunidade para quem não tem tanto tempo assim acompanhar nossos vídeos Poder aprender um pouquinho mais sobre essa questão de treinamento Vamos abordar um pouco mais sobre a evolução do nosso jovem jogador Rizzi que veio da base nessa temporada Que vem evoluindo muito bem através somente daqueles videozinhos gratuitos Que a gente vem falando aqui, as pessoas ficaram um pouco curiosas E nesse vídeo a gente vai mostrar o que eu tenho feito com esse jogador E o que vocês podem fazer aí para melhorar alguns dos seus jogadores sem gastar tantos dos seus recursos Beleza? Então vamos embora para o vídeo Então galera, estamos aqui no nosso oitavo vídeo da série do Quarentine FC Antes de começar a falar um pouquinho ali da evolução do nosso jovem jogador Rizzi que veio da base Vamos falar de algumas coisas aqui, como por exemplo a parte de construção Que ontem, de ontem para hoje, acabou de construir a nossa parte do centro de treinamento Que antes a gente recebia apenas 3 pontos de descanso Agora vamos receber 4 pontos de descanso a cada 4 dias Ou seja, a cada 4 dias que passar, iremos receber 4 maletinhas verdes O que já é muito bom para a gente, tá certo? Agora, depois dessa construção aqui, liberou para a gente aqui a parte da instalação A parte do estacionamento e a parte do estádio, né? Qual devemos agora prosseguir? Então eu vejo como a seguinte oportunidade de a gente começar a melhorar os outros detalhes aqui do nosso estádio Por quê? Porque a gente já está no nível 2, né? E o nosso estádio já está no nível 3, ou seja, uma capacidade para 7 mil pessoas O nosso nível, conseguimos colocar apenas 2.500 pessoas no estádio, né? Então já tem uma capacidade muito maior do que a gente consegue colocar O próximo passo agora, eu vou evoluir o nosso gramado, né? Ou seja, uma grama suave que minimiza mais condições que podem resultar em lesões, né? Diminui a probabilidade de lesão em 20%, ou seja Com um gramado um pouco mais fofinho, mais macio ali Com certeza vai evitar um pouco mais das lesões aí dos nossos jogadores Apesar de que nessa temporada a gente tem tido poucas lesões aí dos nossos jogadores ainda bem Beleza? Então vamos começar aqui uma evolução de dois dias Custando poucos cair, né? Não vai ter tanta diferença, é uma construção um pouco mais rápida, tá? Depois a gente parte para outra construção do nosso estádio Beleza? Então, sem mais delongas Fizemos essa parte da construção Jogamos aqui a nossa Copa, estamos classificados Vencemos por 5x1 Olha só um resumo aqui do nosso jogo, né? O nosso meu campista, o Sperger Fez um golzinho com o passe do Riz E o Cardoso também fez um gol com o passe do Riz Nosso AML e o Balog, ele fazendo um gol O nosso volante, o Poures, sempre aparecendo ali com um golzinho O Riz deixou a marca dele aqui com o passe do Balog E conseguimos aí um agregado de 8x3 na Copa Se classificando aí para a próxima etapa, tá? Então tivemos aí uma boa recompensa Estamos agora aqui Enfrentamos o Durex Agora vamos enfrentar aqui um tal de Tatô, né? Vamos ver como é que é a equipe dele Olha só, uma equipe de 65% de qualidade Chegamos aqui agora nas quartas de finais da Copa O que é muito bom para a gente em relação financeiramente, tá? Quanto mais a gente conseguir avançar Mais recursos a gente pode receber com essas competições Beleza? Então, mais tarde terá um joguinho da Liga Estamos aqui em primeiro lugar com 7 jogos, 7 vitórias, 37 gols marcados Apenas um gol sofrido O nosso Riz e o Balog foram surpreendidos aqui agora, né? Pelo Akibar Do Definitive... Cadê, velho? Definitive Luz FC, tá? Mas, enfim, beleza? Então, primeiramente gostaria de mostrar para vocês aqui esta imagem Olhe bem direitinho para ela Para esta imagem aqui Do nosso jovem jogador Riz Que tinha acabado de chegar da base, né? O jogador que veio aqui do nosso centro de juniores, né? Então, um jogador que veio da base da temporada passada do nível 1 Chegou aqui no nível 2 Acabamos de subir ele para a equipe principal, né? E ele vem jogando muito bem, por sinal, tá? Em relação à eficiência O Riz tem sido muito bem, tá? Então, galera O que eu quero mostrar para vocês? Vocês viram aqui a imagem do Riz Quando ele chegou na equipe, né? Com 68% de qualidade Olha como é que está o nosso jogadorzinho hoje, né? Olha como é que está o nosso jovem Riz Aí, né? 159 de passe 113 de drible 120 de cruzamento 127 de chute 125 de finalização 112 de condicionamento 151 de velocidade 122 de criatividade Então, no vídeo de ontem eu falei que ia começar O treinamento de arrancada com ele, né? Para melhorar aqui o drible E o condicionamento Então, é isso que está acontecendo agora, tá? Quando esse condicionamento chegar aqui A 120% A gente vai passar para outro exercício Então, eu vejo que muita gente ainda tem dúvida A respeito de, tipo Qual exercício eu devo realizar agora, tá? Lembrando que essa série aqui É voltada para pessoas que estão jogando Há pouco tempo Está tudo nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 ainda, né? Com poucos recursos Onde a ideia também dos vídeos É tentar trazer para vocês Essa questão da administração dos seus recursos, né? Que mais para frente a gente possa aproveitá-lo De uma certa forma mais eficiente Beleza? Então Temos aqui nosso jovem jogador Bastante evoluído Saiu de 68% para 94% Uma evolução de quase 30% de evolução, né? Somente com aqueles vídeos grátis, galera Estavam me perguntando nos grupos aí do WhatsApp Se realmente eu gastei apenas Os vídeos grátis para evoluir esse jogador Então Eu acabei de afirmar com eles aqui Que eu gastei apenas 20 maletas verdes Para poder aproveitar aqui, ó E completar aquela tarefa do evento Do patrocinador especial, né? Temos uma tarefa aqui Que pedia para a gente gastar aqui, ó Cadê ela? 20 maletinhas verdes E um jogador no dia só, né? Então Como eu tinha ganho já 25 maletas no dia Eu disse Não, então vou pelo menos gastar Essas 20 maletas aqui de sobra, né? Para poder treinar Esse nosso jogador E conseguir mantê-lo aí Numa evolução muito boa Então A ideia é treinar o RIS Somente Com as maletinhas Gratuitas Que a gente ganha direto no jogador, né? Ou seja Você quando vai estar lá no seu celular Que você clica aqui Para aumentar o nível de condicionamento físico dele Ele aparece aquela opção gratuito Então a gente Diariamente tem assistido esses 15 vídeos diários, né? Para poder recuperar 15% da condição dele E fazer o nosso treinamento, tá? Então Falei um bocado sobre como a gente está fazendo Mas Paiva, você falou que ia falar sobre os treinamentos Então vamos lá Vamos começar por baixo, né? Vamos começar devagarinho aí Até porque os vídeos não podem ficar tão longos Para vocês poderem acompanhar de boa aqui no nosso canal, tá? Lá no nosso blog Quem quiser acompanhar o nosso blog, tá? O paivatopeleven.com Vocês vão ver aqui Que lá tem uma publicação Falando a respeito dos treinamentos primários, tá? E é com base nesses treinamentos Que a gente vai começar Essa nova etapa aqui do canal do Quarentine FC Falando sobre os treinamentos E aproveitando para treinar o nosso jovem Rize, tá? Então, olha só Estamos aqui no nosso blog, tá? Aqui é a publicação a respeito dos treinamentos, né? Quem puder ler Vai ser bem proveitoso, tá? Temos quase 2 mil visualizações aqui Nessa publicação Onde eu falei a respeito dos treinamentos primários Secundários, terciários, né? Temos aqui uma apresentação Falando um pouquinho a respeito dos atributos específicos E não específicos do jogador Que também devemos levar em consideração Essa questão dos atributos, né? E a famosa tabelinha aí Dos treinamentos primários Que a gente está usando Nosso jovem jogador Rize, né? Nessa tabela a gente consegue perceber Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem Para ficar melhor um pouco mais a visualização, tá? Temos aqui O AML, né? Que é o nosso jogador Que no caso está jogando de AMR Que é a mesma coisa também de AML Os atributos são iguais, tá? Então temos aqui O passe vai disparo O contra-ataque rápido Dribble de slalom Arrancada E o corrida longa Como atributos específicos do jogador Beleza? Então, até aí tudo bem Temos aqui Eu vou só listar aqui para vocês Para depois a gente não se perder, né? Temos aqui 5 atributos específicos 5 exercícios específicos do nosso jogador, né? Onde temos aqui O passe vai disparo Dispare O contra-ataque O drible De slalom Slalom O arrancada E o corrida longa, tá? Então Voltando lá para o nosso jogador Deixa eu tirar aqui o zoom de novo Voltando lá para o nosso jogador Voltando aqui para o top 11 O que a gente tem aqui No nosso jogadorzinho, né? Então eu vou abrir aqui para vocês verem, né? Temos aqui as habilidades dele, né? Que é os atributos Ou seja Esses atributos brancos aqui Da parte de ataque Na parte de físico mental Temos condicionamento Velocidade e criatividade Também como atributo específico Ou seja Esses branquinhos aqui São os atributos específicos do jogador Ele fala aqui Os principais atributos do jogador Estão destacados Então os destaques são esses, né? Os atributos brancos Que a gente chama, né? Os atributos específicos Daquela posição Então temos aí Como atributo específico Passe Dribble Cruzamento Chute Finalização Condicionamento Velocidade Criatividade É o que a gente quer Evoluir nesse jogador A gente quer evoluir Somente esses atributos brancos, tá? Por que evoluir Somente esses atributos brancos? Porque são Os atributos Que vai fazer mais eficiência Para aquela posição Para aquele jogador, tá? Paiva, mas é errado Evoluir os atributos Não específicos No caso Os atributos brancos Cara É um pouco errado, tá? Até porque Esses atributos não específicos Eles meio que ajudam A questão da própria evolução Dos atributos específicos Ou seja Quanto menos tiver Esses atributos Não específicos Mais fácil Fica para você melhorar Seus atributos específicos Um pouco mais lá para frente, né? Porque é o seguinte Cada exercício Ele tem uma média de treino Vamos começar por baixo, né? Vamos começar tranquilo aqui Cada exercício Ele tem uma média de treino, né? Então essa média de treino Gira em torno de No máximo 179% de qualidade, tá? 179% de média Na verdade 179% de média E o que é essa média? Então vamos lá Um exemplo simples, né? Temos aqui o Passivide Spare Como um treinamento específico Da posição Desse jogador Um treinamento específico Para a posição de AMR E o que é que o Passivide Spare Oferece para a gente, né? Deixa eu clicar aqui de novo Aqui Só para vocês entenderem Essa média, né? O que é que o Passivide Spare Oferece para a gente? Então o Passivide Spare Está aqui embaixo, ó Ele oferece o seguinte Ele oferece Para o jogador, né? Velocidade Passe E chute, tá? Antecipação não entra na conta Porque é um atributo de goleiro Então a gente está treinando Um jogador de AMR E antecipação não é um atributo Específico para esse jogador Então ele não entra Nessa conta da média, né? Então como é que a gente sabe Qual é a média do exercício, né? Como é que a gente sabe? Então basta você vir aqui agora No Rize, né? Vê aqui as habilidades dele E vê aqueles atributos Que aquele exercício oferece Para o seu jogador Tá? Então o Passivide Spare aqui Ele oferece velocidade Quanto é que a gente tem de velocidade? Temos aqui, ó 151% O Passivide O Passivide O Passivide está em quanto? Está em 159 E o Chute está aqui, ó Em 127 Então, sabendo desses atributos A gente vai descobrir a média do exercício Então, para descobrir a média A gente faz o seguinte Abre uma calculadorazinha, tá? Temos aqui uma calculadora E vamos calcular os atributos Que aquele exercício oferece Para o nosso jogador Então temos aqui, ó 151 Mais 159 Mais 127 Então, três atributos Com um total de 437% De atributos espalhados entre os três E o que é que vamos fazer agora? 437 Dividido por três Que é a quantidade de atributos Que está em conta ali, né? Então, para a gente descobrir a média A média desse valor Então, temos aqui uma média Já de 145% Ou seja 145% de média Sabendo que essa média Pode chegar até 179% Então, a gente já começa a perceber Que já está próximo dos 179 ali E possivelmente Esses ganhos aí Se eu realizar um pouco mais O Passivide Spare Ele pode ser um pouquinho mais lento, né? Então, por isso que quando você está Compre um jogador Com a qualidade um pouco mais baixa Que você começa a executar O treinamento com ele Você percebe que aqueles ganhos São um pouco maiores, né? E com o passar do tempo Que ele vai evoluindo Você vai fazer a mesma sequência De exercício E começa a perceber Que aqueles ganhos Já têm diminuído Ou muitas das vezes Nem aparecem ganhos, né? Por quê? Porque essa média desse exercício Já está bem próximo Daquele valor dos 179% Beleza? Então, já temos uma média ali De 145% ali Para esse exercício De Passivide Spare Então, isso é interessante Você saber Porque quando você for Começar a treinar Seu jogador Você tem que colocar Alguns limites ali, né? Entre os treinamentos Para você começar A entender um pouco mais Essa distribuição de atributos Beleza? Então, vamos lá Então, o que a gente já fez Aqui com o Rize? Já fizemos aqui O Passivide Spare Que foi o primeiro exercício Do treinamento primário O Passivide Spare Onde a gente melhorou A velocidade Melhoramos o passe Melhoramos o chute Logo em seguida Partimos aí Para o contra-ataque Que também é um treinamento Específico da posição, né? Por que um treinamento Específico da posição? Porque simplesmente O contra-ataque também Vai oferecer para o nosso jogador Somente atributos brancos Olha só Tá aqui o passe Vai de Spare, né? Não, o contra-ataque rápido, né? E o que o contra-ataque rápido Oferece para o nosso jogador? Criatividade Passe Cruzamento E finalização Tá? Então, esses são os atributos aí Que o contra-ataque rápido Oferece para o nosso jogador Comunicação Mesma situação ali Do antecipação, né? Que é um atributo de goleiro Não entra na conta Então, a gente volta novamente Lá para o nosso jogador Deixa eu voltar aqui, ó Vamos voltar novamente Lá para o nosso jogador Rizzi, né? Temos aqui Vamos bater aqui Os atributos que ele oferece Para o nosso jogador, né? Criatividade Tá aqui embaixo, né? 122% O passe Tá em quanto? 159% O cruzamento Tá em 120% E a finalização 125% Então, a gente volta A fazer o cálculo De novo da média, né? Vamos abrir a calculadora aqui Pegamos ali 122 Mais 159 Mais 120 Mais 125 Então, temos 4 atributos aí Com um total de 526% De atributos Espalhados entre os 4, né? E para descobrir a média Agora, dividimos por 4, né? Porque Criatividade Passe, cruzamento e finalização Dividido por 4 Temos uma média ainda aí De 131% Ou seja, tem uma média baixinha ainda, né? Podemos explorar um pouco mais Esse contra-ataque rápido aí Para o nosso jogador Até porque a média A gente sabe Que ela vai até 179% Tá? Então, temos aí Uma média de 131% Dá para treinar ainda Nosso jogador Então, até aí tudo bem Beleza? Média de exercício 119% Pega aqueles atributos Específicos do jogador Aqueles atributos, na verdade Que o exercício oferece Para o jogador Você faz aquela soma E divide pela quantidade De atributos Que ele oferece Então, você vai descobrir A média do exercício Para saber se ele vai ficar muito Se ele já está muito difícil Ou se ele ainda consegue Ser explorado um pouco mais, tá? Mas falando um pouquinho De exploração A gente também tem que levar Em consideração A questão Da distribuição dos atributos, né? Que às vezes a gente acaba Pulando um exercício ou outro, tá? Então, o que foi que eu fiz Com risco e logo em seguida, né? Então, fizemos primeiramente O passe vai de spire Onde eu atribuí Alguns ganhos aí Para o chute, né? Onde eu deixei o chute ali Com 120% Logo em seguida Eu passei para o contra-ataque Onde eu deixei A finalização também Com 120% E depois eu fiquei indeciso ali Se eu fazia o drible de slalom Ou se eu fazia o arrancada Como eu falei no vídeo passado, né? Então, eu não fiz o drible de slalom Por quê? Porque no drible de slalom Olha o que ia acontecer, né? Vou aqui no drible de slalom O que a gente tem aqui? No drible de slalom A gente tem os seguintes atributos, né? Deixa eu descer mais um pouquinho O bloquinho de notas, né? Aqui no drible de slalom Deixa eu só fechar aqui A gente tem o quê? Condicionamento Condicionamento Velocidade Passe E drible Ou seja, temos quatro atributos Específicos da posição Quer ver, ó? Deixa eu vir aqui agora Selecionar jogador Selecionar jogador O Rize, né? Então, habilidades Olha aí, ó O drible é porque já está melhorado Tá? Mas antes, como vocês puderem ver, né? Temos aqui um condicionamento De 112% Uma velocidade De 151% Um passe Que atualmente já está muito alto 159% E o drible que está chegando Em 113% Mas no vídeo anterior Estava bem baixinho Esse drible, né? Então O que foi que eu fiz? Para não melhor Para não subir muito o passe Para não subir muito o passe Porque é o seguinte, galera Um detalhe bem importante Que a gente acaba às vezes De esquecer de falar para vocês Todos os exercícios primários Que são esses Que eu estou falando para vocês Aqui dessa posição Que é quem? Que é o... Cadê? O passe vai disparo O contra-ataque rápido E o drible De slalom, né? Slalom, tá? Então São esses aqui Os 5 exercícios Específicos Para a posição de AMR Tá? Então São exercícios Que vão dar somente Atributos brancos Para o nosso jogador O que é que a gente quer, né? Então o que é que acontece? Esses exercícios primários Eles são... Funcionam da seguinte forma São ganhos Praticamente iguais, tá? Ou seja Vamos supor aqui Que eu comece o treinamento De drible de slalom, né? Para melhorar o meu drible, né? Eu quero deixar esse drible aqui Com 120% Então Se eu quero deixar o drible Com 120% Utilizando o drible de slalom Os ganhos vão ser o quê? De 7% Se eu tenho 113% aqui Para 120% Então a gente vai ter um ganho De mais 7% em drible, tá? Se esse aqui também vai ter um ganho de 7% Esse aqui também vai ter um ganho de 7% Possivelmente vai aqui para 166 O velocidade Mais 7% Vai para 158 E o condicionamento Com mais 7% Vai para 119 Então Basicamente Os ganhos são iguais Quando você utiliza Um exercício primário Para a posição, tá? Se um ganha 7 E os outros também vão ganhar 7 E com base nesse cálculo O que foi que eu fiz? Eu preferi fazer O arrancada, né? Deixa eu fechar isso aqui Eu preferi fazer o arrancada Por quê? Porque no arrancada Como eu falei no outro vídeo, né? Era um exercício Que ia me dar aqui somente o quê? Condicionamento Velocidade E drible Que é o que exatamente Ele está ganhando agora, né? Olha só É drible Condicionamento E velocidade Então A partir daí Quando ele chegar aqui Com um drible De 120% Ou seja O drible não Vou botar o condicionamento Com 120% Porque se o drible Chegar a 120% A gente vai ter um ganho De 7% Então Vai ficar faltando aqui Apenas o quê? 1% Só para o condicionamento Chegar a 120% Então O que vai acontecer? Então Eu quero que todos aqui Fiquem com 120% Tá? Levando em consideração Que o condicionamento É o menor valor Tenho aqui Condi com 112 Tenho aqui Dribble Com 113 E tenho velocidade Com 151 Tá? Então Levando em consideração Que os ganhos Que eu quero Que o condicionamento Chegue aqui A 120% A gente vai ter um ganho De 8% a mais Para chegar a 120 Se é 8% a mais O drible Vai terminar com quanto? O drible Vai terminar com 121 E aqui a velocidade Olha só que bacana Vai terminar com quase 160% Vai terminar com 159 Então A gente começa A distribuir De uma forma Um pouco mais Pensada Esses atributos Dos jogadores Tá? Ou seja Recapitulando Recapitulando Média De treino Média de treino Média de exercício Né? De exercício Igual a 179% Para calcular Essa média Basta Basta pegar Os atributos Que o exercício Oferece Ver qual Os atributos Que o seu jogador Tem E dividir Pela quantidade De atributos Então Você vai ter Uma média Né? Então Quanto mais próximo De 179 Mais difícil Vai ser Essa questão Dos ganhos Dos atributos Beleza? Então Treinamento primário Primário Basta seguir Aquela nossa tabelinha Né? Se tem uma dificuldade Para saber Quais os treinamentos Primários Do jogador Basta seguir Essa tabela Que você vai ter Uma noção Os treinamentos primários O que acontece Com os treinamentos primários Os ganhos Os ganhos São iguais Para todos os atributos Tá? Então temos aqui Ganhos iguais Para todos os atributos Se um sobe 10 Os demais atributos Também irão subir 10 Então você já começa A ter uma forma Diferente de pensar Antes de começar A treinar Você já sabe Quanto mais ou menos Seus atributos Vão terminar Após aquela sessão De treinamento Se você quer evoluir Sei lá Finalização Para Por exemplo Pega aqui um treinamento Que tem a finalização Quero deixar a finalização Com 140 Então a gente vai ter Um ganho aqui De 15% Se eu pegar um treinamento Que tem a finalização Primário Que no caso O contra-ataque rápido Vamos só fechar aqui O vídeo Com esse exemplo Por exemplo aqui Finalização 125% O que o contra-ataque rápido Dá para o nosso jogador Voltando de novo Contra-ataque rápido Que é um exercício primário Do nosso jovem jogador Aqui Rize Então temos aqui O contra-ataque rápido Rápido Espera aí Contra Temos aqui Criatividade Criatividade Passe Cruzamento E finalização Então olha só que bacana Só para a gente fechar aqui Nosso vídeo Para não ficar tão longo E a gente aborda mais Esse assunto no próximo vídeo Onde a gente vai se aprofundar Muito mais ainda Então temos aqui Criatividade 122% 122% O passe atualmente Está com 159% O cruzamento Está com 120% E a finalização Com 125% Então vamos supor Que eu quero deixar Essa finalização aqui Com 140% Então vamos ter um ganho Aqui de 15% a mais Para finalizar aí Com 140% Sabemos que os ganhos São iguais Então todos aqui Vão ganhar mais 15% Estou dando só uma reforçada Porque é sempre bom repetir Para que fique gravado Na cabeça de vocês Então o cruzamento Após a sessão de treinamento Vai chegar a 135% Teremos aqui Mais um ganho de 15% Ou seja O passe vai terminar O que? Com 100 e... Deixa eu ver aqui Me deu um bug Aqui na cabeça Aqui agora 159 mais 15 Mais 15 Vai terminar com 174% 174% E a criatividade Com mais 15% Vai terminar o que? Com 137% Aqui Então esses são os atributos Que o contra-ataque rápido Vai ficar Após a finalização Chegar a 140% E a média do treino? Como é que vai ficar A média do treino? Vamos lá ver a média do treino Como é que vai ficar Após esse exercício 137 mais 174 Mais 135 Mais 140 Dividido por 4 Vai dar aí 146% ainda Então dá para explorar Muito mais ainda Esse exercício Até chegar ali Próximo dos 179% Mas é bom lembrar Que a gente precisa Ter uma certa cautela Na hora de evoluir Esses atributos Porque quanto mais Evoluído tiver Outros exercícios Poderão ser afetados E a gente vai começar A abordar isso No nosso próximo vídeo A ideia desse primeiro vídeo Foi falar apenas Dos ganhos dos atributos Dos atributos primários A importância Da questão da média Do exercício Então é basicamente isso Beleza? Então não se preocupe Que a gente vai abordar Ainda muito mais aqui Essa questão dos treinamentos Se ficou alguma dúvida Aqui já aproveita Para comentar Para a gente poder abordar Ainda mais Com mais eficiência No nosso próximo vídeo Aqui Do nosso jovem jogador Do Rize Tá? Beleza? Valeu rapaziada Estou ficando por aqui Grande abraço Fui! Música Música Abertura